Invincible Oi gente, tudo bem? Hoje o vídeo é mais um vídeo de comprinhas do AliExpress Que eu sei que vocês adoram esse estilo de vídeo, né? E eu vou mostrar pra vocês duas coisas que chegaram do Ali Não foram muitas coisas, mas como eu já disse pra vocês Sempre que chegar eu gravo, né? Não vou esperar acumular, porque como demora pra chegar Se eu for esperar acumular, vai demorar um século pra eu gravar pra vocês Lembrando que o link de todas essas roupas que eu vou mostrar Vai estar aqui no bloco de informações Não esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito Pra acompanhar os meus próximos vídeos E agora vem comigo acompanhar as comprinhas E a primeira compra que eu vou mostrar pra vocês é um vestido lindo Que é este daqui, branco A estampa dele é de libélulas Lindo, lindo, lindo Olha, ele é todo estampado Estampados, ó Estampado com libélulas E ele vem com uma gola aqui muito linda também Que eu achei muito bonitinha essa gola Fechadinha assim, fica uma graça Ele vem cheio de botões Até a metade do vestido Ele é de manga longa E dá pra diminuir também a manga, sabe? Porque tem uns botãozinhos aqui Que dá pra diminuir E veio com uma fita Um laço de fita Que dá pra usar tanto no pescoço Quanto na cintura E eu achei, sim, muito lindo mesmo Eu usei essa fita na cintura Porque eu sou muito magrela E aí ficou um pouquinho largo na cintura E eu comprei o tamanho S, gente Sim, S às vezes fica largo em mim Eu sou muito magra Mas eu comprei o tamanho S E eu gostei muito da qualidade dele Não veio com forro, tá? Então, tipo assim, é bom usar com uma... Com shortinho branco embaixo Ou aquelas... Aquelas cintas, sabe? Aquele shortinho meio que cinta embaixo Acho que se for branco melhor ainda Porque aí não fica aparecendo nada Mas dá pra usar também sem nada Mas ele é um pouquinho transparente E eu gostei bastante da qualidade dele Eu vou colocar o valor que eu paguei aqui na tela Porque eu não lembro agora E ele demorou apenas 25 dias pra chegar E eu fui taxada Infelizmente eu fui taxada No valor de R$36,00 E eu mostrei esse vestido em um vídeo também Aqui no canal Que foi uma peça 3 looks Eu vou deixar o vídeo aqui Pra quem quiser ver, tá? E a segunda peça que eu vou mostrar pra vocês É esta saia aqui Eu tava muito querendo uma saia nesse estilo, sabe? Com botões aqui na frente E eu achei no Ali por um preço muito legal Tipo, bem barato Comparado com o preço na minha cidade Se eu fosse comprar uma saia dessa E ela veio cheia de botões aqui na frente E todos os botões abrem, tá? Não é tipo falso, não É botão de verdade, assim Não é só enfeite Então ele abre Eu comprei o tamanho S Tamanho S E não vai focar, mas é tamanho S, tá? E a qualidade dessa saia é muito boa Eu não sei que tecido que é este daqui, gente Porque eu não entendo muito de tecido Mas eu vou focar aqui pra vocês verem, sabe? É um tecido assim... Eu não sei explicar, gente Sério Mas quem conhece de tecido vai saber que eu quero E eu gostei muito, sabe? Da qualidade Eu achei, assim, que o preço valeu muito a pena Tanto que eu pagaria muito mais caro Se eu fosse comprar na minha cidade, tá? Não veio com fogo Mas também não precisa Porque ela é grossa Então não aparece nada Eu comprei o S E ficou certinho em mim Não ficou curta E eu adorei essa saia Demorou em torno de 60 dias pra chegar Tipo, no último dia do prazo de proteção do vendedor Ela chegou E eu não fui taxada Glória a Deus Uma coisa que eu não fui taxada Adorei E eu tô pretendendo comprar mais... Mais saia desse estilo, né? Que o vendedor tem várias outras cores lá pra pedir E eu amei essa cor E eu quero pedir outras cores Porque eu achei linda demais essa saia Enfim, essas foram as compras Como eu disse pra vocês Não ia ser muita coisa Mas conforme for chegando Eu vou gravando mais vídeo pra vocês Eu espero muito que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o seu gostei no vídeo Se você gostou E também de se inscrever no canal Como eu já disse no começo do vídeo Pra acompanhar os próximos vídeos do canal Eu vou deixar minhas redes sociais aqui na tela Pra vocês me acompanharem por lá Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau